A CIDADE NO BRASIL Guinelli guineense, guinelli guineense, guinelli guineense, guinelli guineense. Minderes em sinergia, e uma reportagem que tem a sua pano de fundo, antecipa ao público as histórias de vida de mangas de minderes guineense, considerados líderes na seu campo de ação. Minderes que constitui seu procurso de vida social, com profissional base de sacrifícios, persistência, patriotismo, que pode servir de inspiração para as populações mais novas de Nautara. Para ver esse, com ação e ainda guinei junto, que teve que ler e vai buscar histórias de vida social de minderes com diferentes campos de ação, mas que sentido juntado, que não vai conceder essa reportagem. Guinelli guineense, guinelli guineense. Ele é padrido na Bissau, no dia 1 de mês de março de 1972, e tem 48 anos, a nível de se formação. Ivone Gomes estuda na Universidade Lusófono de Guiné, em que licencia na área de Economia. Ele é atual administrador financeiro de Raro Solmanzi, e além de ex-função, Ivone Gomes também é coordenador de cooperativa que é chamado Bonche, organização de mingeres que trabalha na área de costura Coticipanos de Pinti, criado dois anos atrás, dia 28 de setembro de ano 2018. No companheiro próprio Ivone Gomes conta essa história. em 1994, e um bairro que está chamada de Bairro Cuntangu. Nós somos pioneiros do bairro, nós colocamos o nome de Bairro, porque nós colocamos o nome de Bairro Cuntangu, que significa Rússia sem má fé, Rússia sem condimentos, então nós colocamos o nome de Bairro, o nome de nossa escola, que é São Paulo. De uma maneira que nós falamos já, filhos nunca tivés, nunca tivés, filhos, uma consagrada, com o dia estilo de vida, para poder dar testemunho de vida de outra maneira também no mundo. A minha é deficiente, manca pariu deficiente, deficiente físico, motora. Um pariu sumaturo de meninos com quatro anos, está doente, dando injeção, e foi mal, então, acaba ficar assim, mas, e que fim do mundo, ser deficiente, que é uma coisa última na vida, para mostrar a gente como é possível fazer algo também, para participar no desenvolvimento do nosso país. Nunca me estimulou sem deixar o legado, me passa tudo o que eu consegui, o que Deus dá para pular o serviço da minha irmã, que ela comanda, não está sendo com gosto. Sem sair de Rádio Solman, se uma administradora financeira de Rádio Solman, sem sair lá com estresse, não pude falar de números, agora, quando eu chegar ali, eu vou falar, mas eu vou começar mais, não. Não estou começando a começar na vida, não estou sentindo prazer, não estou trabalhando com vontade, não estou contente, para tudo o que eu faço, sobretudo, arte, gostar de fazer arte. Minha passatempo preferia de ir para a máquina, não estou sentindo bem, agora, quando eu estou indo para a máquina, lá, é tempo livre. Bom, cooperativa, bom, gente, para mim, isso é um pulmão. Sem perder, bom, gente, sem perder tudo na minha vida. Para mim, coisa com o Dinah 94. Luta, 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 tem mangas de mulheres que passam ali, sobretudo, mulheres de imigrantes. Eu trabalho no início, e não tinha só corte e costura, mas não tinha também alfabetização integrada. Sem a mulher ler e escrever, mas também, sem a corte e costura. A minha ativista, por excelência, luta para aquilo, para dignidade. Então, a minha luta cada dia, para mostrar pecadores, mas não deve respeitar pecadores, que se diferença. Para ver a diferença, eu não pude ganhar, tio. Aqui é alguém diferente de mim, e tem algo que eu pude fazer, que ele pude, que eu pude aproveitar dela. Então, para mim, minha luta de cada dia, de dia a dia, e para mostrar como uma pessoa com deficiência, qualquer pessoa que tem qualquer coisa nesse grupo, iria respeitar o suma pecador, suma alguém que dignidade. Babia, e filho de Deus, e criatura de Deus, e precisar de toda a atenção, se dar oportunidade, e capaz de fazer algo, talvez superior, àqueles que não estão falando entre aspas, e que não tem nenhuma diferença conosco. A recomendação que não tem aí, para falar, menores com mal, não tem manga de coisas de... Não tem menores que estão fazendo manga de tipo de atividades. Menores para que se não estão na casa. Menores para ir à escola. Menores para arranjar algo. Para arranjar uma profissão. Nem se renda com uma face. Nem se mancar com uma binde, mas binde o drito. Que dignidade, em vez de ficar, o bota faz um vida que cadiga. A gente tem que dignificar essa cabeça, para o outro poder dignificá-lo. Tem que respeitar a minha cabeça. Para que lhe aconso, eu tenho que sacrificar. Não está falando como... Eu tenho aqui o provérbio chinês, que está falando como... E mais melhor o sinal de empiscar, de cuidar o piso. Mas a gente está impedindo 100 francos, 200 francos, não está falando, não tem nada. Não pode bater, mas está fazendo de propósito. Se a amiga que está no lado, que precisa para poder 100 francos, não é impedir. A minha quarentena, outra coisa que eu compro, é que eu mando a minha vida para o seu trabalho, para poder ter... Mas se você quiser, para a minha mãe, que sempre, eu não tenho 100 francos, amanhã eu tenho ela. A minha mãe pode 100 francos todos os dias. Então, vim para o seu piso, o bota para piscar para o próprio. Porque ela não valeu o chão, e não valeu também, para a família, para ter mais piso. Para completar a história de Ivone Gomes, não vai pegar com Maria Ismênia dos Santos, que incontestou-me a momentos que vive com Ivone Gomes. Ivone, eu conheci Ivone, eu não sei que a minha mãe, para ver a Ivone, e a minha mãe, o от julgueiro estava lá. Ele falou pro al ... O Ele falou que não era um desemprego. Aí ele falou Que fazem essa construção. E aquela coisa desses neighbours um morro aqui ELLESSO É o ambiente bonito ele me passou, então vamos ao coleção. junto com eles. Eu estou contente. Não entra na manga de ambiente, e cá eu nunca pensei na cabeça que não pude entrar no ouvido e vou nem entrar lá. Ouvintes do programa Domingo Rotina não o mantêm, mas o miasso não está no espaço para bem apresentar músicas de diferentes grupos de mandioandade. Aos não tem 30 de janeiro de 2021. Sinome e Conceição Ramos Lopes e padiram no setor de Empada, região da Quínara, no dia 12 de dezembro de 1961 e tem 59 anos, casado, mamé de quatro filhos, duas fêmeas com duas machos, são Ramos, suma que conhecido na metade de si colegas. E jornalista, apresentador de programas culturais, Domingo Rotina, co-colonária da Rádio Nacional de Notarra. E faz-se estudos na Guiné-Bissau para expôs e vêm entrar na Rádio Nacional. Minha papa e minha mamãe tudo de catio. Eles é de reia. Depois, eu vim participar no concurso na Nupintia. Eu entro como estagiária. Depois, eu vim para a Rádio Nacional. Eu vim para a minha estágia de 45 dias para Lisboa. Para fazer produção e animação radiofónica. Logo, eu vim falar, não, tem que criar um coisa, tem que criar um programa para mostrar o que eu não vou aprender. Eu queria um programa culinário. Primeiro, o receita que eu vou fazer é a ciga doce, a ciga de canja fresca e a costra. Eu gostei da produção, produzir um monte de programas de Unicef, de Guintiripan, jovens jornalistas, que eu vou fazer o trabalho, como é que eu vou fazer o trabalho. Eu vou fazer o trabalho. O que eu falei do domingo de Tina, no 7 de junho, eu sou um refugiado, bem como eu, eu vou fazer o frutado, com o linhão, e eu me animo, porque a polícia está me abasou, com o estresse, e eu vou fazer o que eu falei do domingo. Porque na altura, as músicas que eu vou trabalhar, aqueles que eu tenho, grupos, Esperança de Bandi, Timbun, Farombal, Mombesá, aqueles que eu não tenho, Patomal, Bambaran, e os grupos que eu tenho. Eu vou manter as receitas que eu vou fazer, principalmente, quem não tem valor, quem não tem valor, quem não tem valor. A situação de mulheres é cansada, o Talanta por manhã, 5 horas de mulher, ou antes de que a mulher esteja na rua, para buscar sustento para o seu filho. Por exemplo, o Talanta por manhã, que está ali, o Talanta por manhã, é tempo, Deus obrigado. O que é que eu tenho alface, o que é que eu tenho fijo, o que é que eu tenho nhambe, sabola, tomate, o que é que eu tenho vendido, para ter com o seu dinheiro, para ir para o seu filho. Recomendações para outras mulheres, para não ser luxo, de carro, de ouro, de festas, não apostar na formação de um ofício. Fátima Chumá Camará, jornalista do Rádio Nacional, também correspondente do Rádio Difusão Português na Notária, que trabalha mangas de anos que são ramos e testemunho de caminhar a 10 milhão. Ela é uma senhora, que não está a falar, não está a chamar ficha trípula, do ponto de vista de informação, super, em termos de produção, a mim, para mim, está a falar aquilo a própria, que é dota de sãozinha, produção de programas. Prova daquilo, sãozinha de alguém que tem programas, que mais de 20 e tal anos, ali na Rádio Nacional. Turbrique, e outra banca de setor de Canjungo, região de Cacheu, na esta banca, no Bacunsi Ana Mendes, um liderança feminino inspirador, de 46 anos, que é padido na Senegal. Filho de papéis guineansos, casado, mame de um rapaz, com quatro bajudas. Ana Mendes, e líder da Federação Guchomá, que significa, a nós e únicos na língua manjaco. Federação, e junta quatro organizações de meninas, prevenientes de Cacheu, com Canjungo, que trabalham na área de labor, com horticultura. Eu estudava na Senegal, até o 8ª classe. Eu tenho uma pessoa na escola, e depois o pai decidiu, não se livraram do país natal. Eu tenho um homem que permitiu, ele na casa, mas só que eu tenho que convidar, para ser um musulmano, o pai que aceita. Ele fala assim, o pai tem que livraram do país. E depois o pai falam, eu tenho que livraram do país, porque eu tenho que estudar, mas só que eu tenho que estudar, como eu fiz o pai que faz, e que é possível, porque eu tenho que pagar o financiero, para mim. Então, eu tenho que livraram do país, e eu tenho que livraram do país, Eu gostaria de trabalhar com meus colegas, de estúdios, de compartilhar ideias, como eu tenho que viver, como eu tenho que viver de meninas, porque eu tenho que decidir, e qualquerwn é filho, que eu tenho queолог nele, que eu tenho que ser contente para mim. Eu tenho uns exemplos de monstros, porque este é um dos مcad désagramrides, A gente não conseguiu financiar algumas atividades que a gente conseguiu fazer na associação. Na primeira ano de 2007 e na 2010 que nós conseguimos financiamento com suicídio. E financiamento é 12 milhões e meio. Nesse mil e meio não fazemos elogios comunitários que os milhares não se velhavam a Ilíblia. Quem manda nós temos elogios comunitários pra ver como primeiro aquele gosto o o que é que os amigos, quem é que os habitantes é que as transporte, o que é que as transporte, é que lá para nós não consegue tirar 8 km. Depois, Agora, se eu tomar crédito, se eu tomar 10 mil, eu tenho que pagar 10% do valor do que o dinheiro. Nós não temos mais uma atividade que seja o curso da horticultura, porque as mulheres estão lá, cada pessoa está trabalhando. Então, algumas coisas estão vendendo. Mas com a horticultura, nós falamos, Lidia, é um campo coletivo que nós temos de fazer. Nós temos três bancas diferentes. Nós dizemos que não façam no gimnástica. Nós temos um campo coletivo, um campo coletivo, nós temos um campo coletivo, e nós temos um campo coletivo que nós vivemos nisso. Nós podemos falar que 90% do milho coletivo é o rendimento através das associações. Em 2012, nós nos encontramos em Itália. Nós nos encontramos em Itália, que nós nos organizamos cada dois anos, que é o Slow Food, que é a terra madre. Em 2012, nós nos encontramos em agroecologia na Benin. Nós nos encontramos em Itália. Nós temos um campo coletivo que nós temos. Nós temos um campo coletivo que nós temos. Agora, nós temos um campo coletivo, que é um campo coletivo. um campo coletivo rural. Nenê Gomes, responsável da Loja Comunitária de Mendes da Associação de Churubrique, e destaca trabalho realizado para Ana Mendes. A gente está trabalhando com os homens. Aqui que... Não é que eu vim aqui, nós temos um campo coletivo. Eu sou assim, não é? Nós estamos aqui atrás. Nós estamos aqui numa época. Mãe de três filhos, um macho com duas fêmeas e tem 56 anos e parido na Pichi, região de Gabu. O ex-Mindiar destacado de Sociedade Civil de Bafatá, estuda na Guiné-Bissau, formado na Estatística Descritiva, na Escola Nacional da Administração Antigo Senfa. Aliás, para BDS e formação, coentra andado na ANA de Bafatá, suma por sorte, desde 1988. Aostambi, Monda Balda e presidente do Conselho da Administração de Rádio Mindiar de Bafatá. Mãe de três filhos, um macho garante, só fêmeas que vêm para o primeiro, machos mais pequenos. Ele era condutora de transporte público e tinha problemas de catarata na todos os dias e operava. Então, quando ele despediu, ele falou que não ia pagar a bolsa, não ia pagar a bolsa para a Rússia, ele ia pagar, ele ia pagar, ele ia pagar, ele ia continuar. Então, quando ele despediu, ele ia pagar, 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 ele ia pagar. Ele ia pagar, 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 ele ia pagar. Então, eu gostei também de bater, continuar assim, a gente. Porque na 2015, como nós trabalhamos para a Sociedade Civil diretamente, eu fui convidado para a RADO-ERCEB, para dar programa dedicatório na língua de Fula e dar programa Voz de Mindiar. Então, vai só me prestar aqui dos programas, mas na 2015, parceiro holandês e espanhóis, que é a Associação de Jornalistas de Civilia. E bem que interesse em colaboração com o BUBACAR, já logo está na ECA-SD. Digo que o MST abre um rádio para os mingueiros de Bafata. Mas desde 2015, quando nós lutar, 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 lutar para a Júlia, se nós conseguirmos, sem sucesso. Então, nós conseguimos, mas nós desistimos também, assim como não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, tem em 2017. Hoje, como eu lembro, a gente tem o tempo. Então, na Rádio Mulher, não cria programa que chama Dia a Dia de Mindiar. Depois, não tem mais programa, que Dia a Dia de Mindiar não está dando duas línguas. Terça-feira não está dando na Fula. Aqueles que coube crioulo, percebi que é o que eu não disse falar. E sexta-feira não está dando na crioulo. Mas é trabalho, tem sempre, a cara todo dia, faz o trabalho de ativista de recursos humanos para defender o direito de companheiros mingueiros, que raparigas, que crianças, sobretudo, para mingueiros pegar teso, para ter coragem, para não continuar a luta, para que não lhe vá atrás. Rúgi Baldé, animador do Rádio Mindiar de Bafotá, e testemunha trajetória social e profissional da mão da balda. Mas desde que conheci ele, ele é um mingueiro destacado. E o mingueiro, o que eu falo sempre está pronto para qualquer coisa. Então, a admiral também, naquele parte, ele é um mingueiro que sempre tem a dedicação para tudo o que ele pega. Se exemplo, hoje um dia, principalmente na região de Bafotá, e raro pode um mingueiro àquela idade, para ser um mingueiro assim firme, um mingueiro que sempre tem este estadiante de homens, um mingueiro que sempre tem este estadiante de seus companheiros mingueiros. E para futuras gerações, principalmente para meninas, não tem que bater inspira naqueles que não se vivem como é que nem um que é de bom. Para não se vivem como uma módica, por ser um alguém perfeito, sim. Mas não tenta, porque a boa parte dele não tira aquilo para não segui-lo, assim, se não segui-lo, não sei de alguma coisa. Aisseto Camara Injai, de 57 anos, e padrido na Bissau, casado, mamãe e dois filhos, um rapaz com uma ajuda. Aisseto e contabilista de formação, e faz esses estudos ali na Bissau. Sou uma ativista social. Aisseto e luta contra a violência baseada no gênero, e um defensor de direitos de pecadores. Aisseto e membro fundador de RENLUF, que sede a rede nacional de luta contra a violência baseada no gênero, atualmente está na Frequenta Mestrado sobre Milhares, Gênero Cidadania com Desenvolvimento. Antes de me participar de contabilidade, eu tinha acabado no liceu, me dar aulas como professora de matemática, primeiro colocando aulas nele na internato, no liceu de internato Oswaldo Vieira na Mores, para ver que tempo, condição para fazer a bolsa, e para mudar a aula, pelo menos dois anos. Me dar aulas que dois anos, depois de dois anos, eu tinha a bolsa para a Rússia, a confirmação com a minha mãe. Ano seguinte, eu fui candidata, meu nome foi para Portugal, para o segundo mês, a confirmação com a minha mãe. Então, eu continuo a aula, a aula de mais de seis anos, eu tenho a esperança de bolsa, porque dois anos, eu tenho a bolsa para a confirmação com a minha mãe. A minha vida de ativismo, eu sempre gostei de coisas sociais, nunca gostei de coisas que têm a ver com a violência. Sempre, eu sempre defendi, eu sempre defendi o direito de mengeris. Mesmo na comunidade, quando a homens maltrata mengeris, eu sempre reage, mesmo na minha vizinhança, eu sempre gostei de injustiça. E nunca gostei também, quando mengeris, eu sempre tratava mengeris mal, porque a nossa comunidade, mengeris, é vítima em todos os aspectos. Mengeris sofreu todo tipo de violência na nossa comunidade. Mengeris que estão tendo a voz ativa, mengeris que estão dependendo de seu marido, de seu irmão macho, ele que tem a autonomia financeira, não família. Mengeris, primeiro alguém que está lá na casa, na cama, e o último alguém que está dentro, tendo em conta, assim a fazer os diários que estão tendo, e estão tendo a sobrecarga diária. Está sentindo que mantém o Estado na contribuí, porque assisti a mangas de casos na Renluvo, consegui, que não está sentindo que mantém a contribuição. A situação de mengeris na Guiné-Bissau, e que situação que nós não conseguimos, está bem sempre de educação de base, porque na educação de base, não meninos machos, não meninos fêmeas, estão educados de forma diferente. Na infância, está vivendo em um mundo separado, é que está ensinado mesmo, o dever com o mesmo direito, macho está mostrado sempre, como é mais importante do que fêmea, o trabalho doméstico está relegado, só para a camada feminina, que não tem de conta, mas aquilo tem esse impacto negativo na vida de qualquer que seja pecador. E que impacto negativo que nós temos na vida política, na vida profissional, na vida social e em geral. Nós temos que falar de mengeris para não pegar, porque nós não estamos na promoção de mengeris, aquilo que o povo não faz, o que tem que ler de paridade, nós não me assistimos. Agora que mengeris não puder, é que puder para mérito, e que para puder só para ver mengeris, só para ver não ter que ler de paridade, que tabaliza 36%, não basta ser do mengeris para não pegar aquilo, não me pôr no mengeris, mas reforçar a capacidade, então nós temos que ajudar, para tomar cuidado, para evitar, se necessário, para trabalhar em centros de saúde, para dar orientação, como é que é possível fazer? Para apanhar a gravidez indesejado, e nem para apanhar a doença, porque tem manga de método, para apanhar a gravidez, mas apanhar a doença. Então é bom para não adiantar o escuro junto. Loda Raquel Nhaga, e testemunha trabalho de Aissatú no campo de diritos de mengeris e de ativismo social. Na opinião de Loda, ensinamentos de Aissatú e dívida seguida para tudo mengeris. Sim, vale pena, porque o senhor não falou, antes, tem manga de coisas que eu não conseguia, compreende, e a gente está muito apaixonada por serviços de direitos humanos, ou seja, durante o tempo que a gente está na área Luf, não percebia manga de coisas, até um dia, não tinha uma manfa, como a gente arranca a batadaula, de alfabetização para garantir, mas não pude falar com motivação também e tudo, mas não está perto dela, não conseguia ganhar potencialidade. Para o fortalecimento do trabalho e de consolidação da sinergia entre mengeris, ações da Guiné-Junto e promover o intercâmbio nacional mengeris em sinergia, saúde, desenvolvimento com compromisso social, que ocorri de 8 até 10 de fevereiro de ano 2021, na Centro Camponês de Jalecunda, da Federação CAFO, na setor de Mansabá, região de Oio. Ao longo de três dias de intercâmbio, mengeris que raparigas ativistas, membros de coletivos de cidadãos organizados de todas as regiões de Nautera, é ter que as experiências junto. Mengeris que está presente, ainda é tendo a oportunidade de interagir com Ana Mendes, aisseto Camarã Injai, Conceição Ramos Lopes, Ivone Gomes, com Manda Baldé, que partilha-se por cursos de vida de ativismo social com o comunitário. Diana Bujaló, coordenadora da Associação de Estudantes, filhos com amigos da região de Gabu, que Deusa da Silva, presidente do Conselho Regional de Juventude da região de Cateu, é destaca a importância de intercâmbio e é prima de seguir exemplo de as mengeras. O que é que é um convívio com esses mengeras que estão ali durante dias e por um burro dobro acredita como, sem ser claro, não ser capazes, não ter potencial de fazer algo bem. É contar-se histórias, que tem todas as dificuldades que passam, mas com certeza até hoje está de pé. é continuar a luta. E fazer inspiramentos para continuar a ter foco, para servir a minha comunidade, enquanto jovem, em menger guineense. E também aprendi mangas de autoscutas, a gente quase encontrou que eles lhe chamam a minhas tias. E até por ser dona, aprendi bastante com eles. intercâmbio nacional, mengeras em sinergia e tendem mangas de programação, cocunza desde vivências culturais, dança, dinâmicas de grupo, debates técnicos e científicos científicos, sistematização de pequenos projetos, nomeadamente, planos pequeninos de mudança, caminhadas interativas, entre outros. Esta reportagem e visa inspirar a sociedade guineense sobre o valor de mengeres e de trabalho em sinergia na rede e promover assim desenvolvimento inclusivo na nossa terra. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música